Uma coisa importante, gente, que eu queria falar pra vocês, é sobre, logo que você faz uma foda e limpa ela, faz uma desfolha, é interessante já passar o arame. Toda vida que tu já passa o arame, tu não tem brotação nova, e com isso você não fica futucando nas brotações novas. Aconteceu bastante com essa daqui, porque eu deixei mais ou menos quase uma semana ela, depois de ter feito esse trabalho, que eu fiz com o Diego aqui, pra aramar. Então chegou num momento que eu tive que aramar ela meio que desesperado, porque tinha muito broto novo, estão vendo, brotinho novo, e isso aqui é extremamente sensível. Na hora que tu tá aramando eu derrubei um monte, isso não é legal, porque daí, aquele ponto, provavelmente vai demorar de vir, ou eu vou ter que trabalhar com outros, mas não é legal. Então, quando fizer uma limpeza, uma poda, e fizer desfolha seguida, é importante já entrar com o arame. Às vezes nem precisa colocar num lugar, né, esse é um pulinho do gato, porque, ah, vai estressar demais. Então, faz assim, coloca o arame, deixa toda a aramada, porque a planta vai sentir muito pouco, e não vai ter aquele estresse de ser toda desolhada, aramada, bem que as nossas nativas, são plantas muito fortes, que não vai ter esse problema. Mas, né, pode sentir, porque tem níveis diferentes de sofrimento ali na planta, então ela vai sentir de alguma forma. Então, é só um pulinho do gato pra poder entender isso aí, que é importante.